Bom, fico muito contente de estar aqui a poder dar um testemunho. Não trouxe nenhum dos meus filhos, Afonso, Maria, Gabriel, patati, patatá, pois acabam em Bragança, nem o outro que não me lembro o nome, são alguns 14, mas fico muito contente de dar aqui um testemunho, portanto, quando quiserem, podem pôr a gravar, que eu espero um bocadinho, só esperar que a Isabelinha chegue, porque eu não sei muito bem o que é que possa dizer, portanto, quando quiserem, podem pôr isto a gravar.